Vamos falar um pouquinho de economia agora, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM. O André Anelli, que retorna aqui ao 3 em 1, o que o ministro achou dessa ata e da manutenção dessa taxa básica de 10,5%, hein? Pois é, Evandro, o ministro Fernando Haddad, ele classificou como muito aderente essa ata do último encontro do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que na semana passada manteve em 10,5% a taxa básica de juros, a Selic. O COPOM justificou a decisão com base no que considera uma elevada incerteza sobre a flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e sobre a velocidade de queda da inflação em diversos países. Ainda segundo o Comitê, internamente, o que preocupa são os indicadores da atividade econômica, especialmente de mercado de trabalho, que apresentam um dinamismo maior do que o esperado. Por fim, o COPOM alegou que as dúvidas sobre o desenvolvimento futuro dessas situações demandam mais cautela na condução da política monetária. Hoje, depois, então, de todas essas considerações, o ministro afirmou que o documento transmite a ideia de que a autoridade monetária promove uma interrupção do ciclo de cortes para que possa avaliar os cenários, tanto externamente quanto internamente, e, assim, tomar as decisões a partir de novos dados, o que, na avaliação do ministro, é uma indicação importante de se frisar. Eu penso que a ata está muito aderente ao comunicado. Não tem nada de muito diferente do comunicado, o que é bom, e transmite a ideia de que está havendo uma interrupção para avaliar o cenário interno e externo, para que o COPOM fique à vontade para tomar decisões a partir de novos dados. E aí, o ministro Fernando Haddad foi questionado também sobre a mensagem do COPOM de que eventuais ajustes futuros na Selic vão ser ditados por um compromisso de convergência da inflação à meta. E e se isso não ia significar que o Banco Central pode elevar o patamar de juros? O ministro acabou reforçando que acredita na interrupção desse ciclo de cortes nas próximas reuniões. E em uma entrevista à corretora Warren, no dia de hoje, o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que não existe nenhuma indicação sobre qual vai ser a atuação futura do Banco Central. Ele afirmou que a comunicação da autarquia usou a palavra interrupção do ciclo de corte de justos, mas que a diretoria não quer fazer qualquer sinalização ou indicação futura para a atuação à frente. Essa ata já é uma reafirmação e corroboração nesse sentido da coesão que a gente tem aqui dentro, de visões e leituras sobre o que está acontecendo aqui dentro do BC. E a palavra que a gente utilizou foi interrupção, mas claramente a gente não quer fazer qualquer tipo de sinalização, commitment ou guidance para frente. O que a gente fez foi fazer uma comunicação que utilizou a palavra interrupção, mas pretende deixar aberta para a gente ver como é que as coisas vão se desdobrar a partir de agora. Então, essa foi a intenção que a gente pretendeu transmitir, tanto na ata quanto no comunicado. E nessa mesma oportunidade, Gabriel Galípolo foi questionado por um dos entrevistadores dessa corretora, então, de valores, a respeito da possibilidade dele já ser presidente do Banco Central. Foi feita uma brincadeira, uma espécie de... Lá na Austrália, Galípolo já é presidente do Banco Central. Obviamente que o diretor de política monetária acabou desviando desse assunto, acabou, então, saindo pela tangente, né, Evandro? Mas a gente reforça aqui que, até no dia de ontem, conversando com uma fonte aqui do Palácio do Planalto, sim, Gabriel Galípolo, pelo menos por enquanto, é o preferido para assumir a presidência do Banco Central, já que Roberto Campos Neto deixa a presidência da autarquia no dia 31 de dezembro. E não é segredo para ninguém que o presidente Lula tem feito diversas críticas em relação ao comando atual da autarquia. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelio. Eu quero trazer uma outra manifestação também do ministro Fernando Haddad. Agora, às 5h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta aqui no 3 em 1. A gente vai analisar essa decisão do Copom. Mas o ministro Fernando Haddad fala sobre a influência ou não do Rio Grande do Sul nessa decisão que foi tomada. Ele acha que os efeitos econômicos da tragédia no Rio Grande do Sul, eles não deveriam influenciar a decisão da política monetária ou para a formulação da política monetária. Porque ele entende que, de alguma forma, ele não traz uma influência a longo prazo para a economia aqui no país a ponto de determinar que uma decisão do Copom seja modificada por conta disso. Uma certa espera do Copom. Porque o que o Comitê de Política Monetária faz é vamos ver o que vai acontecer e depois a gente analisa se há a possibilidade de continuar a redução ou não. Mas agora a gente precisa parar para olhar o cenário. Veja o que disse o ministro sobre isso. Eu acredito que tem uma pressão, uma pequena pressão inflacionária em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul que está afetando. Essa é uma inflação que afeta o curto prazo. O horizonte do Banco Central é de mega e longo prazo. Não faz muito sentido levar em consideração o que está acontecendo em função do Rio Grande do Sul para fins de política monetária. Porque o juros de hoje está afetando 12, 18 meses para frente. Quando a questão do Rio Grande do Sul, todos nós estamos trabalhando para que ela seja superada. Então, tem essas pressões de curto prazo, mas estão sendo administradas com apoio ao Rio Grande do Sul. Nesse ponto, você acha que o ministro tem razão, Alangani? Ele tem sim, embora o debate seja muito bom, mas eu concordo com a visão dele. É um choque de oferta na produção. Choque de oferta, tecnicamente, a gente não considera inflação. Inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços causado por um excesso de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Então, quando você aumenta a taxa de juros, na prática, o Banco Central vende títulos públicos para o mercado, o mercado paga o Banco Central, você tirou dinheiro de circulação, a taxa Selic sobe. Então, nesse sentido, não seria adequado, não seria correto aumentar a taxa de juros, dado que o choque foi de oferta. Tem economista que defende que, mesmo sendo um choque de oferta na produção, deva-se aumentar a taxa de juros, Evandro, para combater os efeitos secundários desse choque de oferta. Ou seja, para o aumento de preço não ser repassado ao longo da cadeia produtiva. Fábio Piperno, como é que você vê a decisão e a ata do Copom divulgada, então? Olha, primeiro que eu considero que eu estou de acordo com tudo que o ministro disse e com o que o Allan explicou. E aí, Allan, de fato, tem economistas, principalmente aqui no Brasil, que ele considera os efeitos secundários, terciários, quadrados, e aí vai longe. Porque aqui eu vou dizer uma coisa, quando se trata de aumentar a juros, é uma beleza. Mas, veja, o ministro, ele só faltou convidar todo mundo para fumar um cachimbo da paz. O ministro foi extremamente cauteloso em cada palavra que ele pronunciou. Evitou qualquer crítica, qualquer arranhão, análise que o Banco Central tenha feito. Um tom completamente oposto ao do presidente da República. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, quem fala de fato com o mercado não é o presidente, sou eu. Então, a palavra de fato do governo é essa. Então, eu entendo o que o governo, o que o Banco Central fez. É importante, sim, que o comunicado da semana passada está alinhado à ata, não há ruído algum em relação a isso. Parou para sentir as variáveis, tirar, enfiar a temperatura, ver aí a qualidade do ar, para depois a gente seguir. Mas, ele foi extremamente cauteloso. O que você acha, Segré? Você está com uma listinha aí? O que é isso? Nossa, sabe quando você espera ansiosamente por uma hora? E eu estava esperando por essa hora porque nós vamos converter o Piper Ninho para um âmbito um pouco mais pragmático e liberal. O ministro Haddad está certo quando ele menciona que o presidente Lula não fala com o mercado. O que ele não interpretou é que o mercado escuta o presidente Lula. ele não precisa falar diretamente com ele, mas as falas do presidente impactam claramente no mercado. Mas eu lembro sempre que o Piperno reclama e reclama e reclama que a relação proporcional da Selic versus a inflação sempre foi positiva e eu venho aqui na nossa querida audiência a desmascarar essa afirmação errada do nosso querido Piper Ninho. Por que, Piperno? Porque no ano 2020, 2021, época do ministro Paulo Guedes, presidente Bolsonaro, a taxa real Selic em termos de inflação foi negativa. O proporcional foi 4,52% de IPCA, 2% de taxa Selic. O que aconteceu no mundo? Não, não. Tá bom. Podemia. O mundo inteiro fez esse movimento. Tá bom. Não foi o Brasil. O mundo inteiro. No 2021 também. 10,06% de IPCA, 9,25% de taxa Selic. Mas aí tem um fato revelador, Piperno. E essa você não vai poder controlar. Quando é? 2023. Taxa de juros, 10,75% de IPCA, 4,62%. A equivalência proporcional foi 154%. E nós estávamos escutando o presidente Lula xingar contra o Roberto Campos Neto. Olha que curioso. Em 2005, a taxa de inflação foi 5,69%. E a Selic, 18%. Dado 216,34% de diferença. Mas não termina aí. Em 2006, foi pior ainda. Porque a taxa de inflação foi 3,14% e a taxa Selic foi 13,25%. A diferença entre uma e outra foi 321%. Cadê o Lula nessa época caciquei já na taxa Selic? Em que momento desse programa eu neguei que tivesse acontecido isso e mais? Eu já falei que no primeiro mês, inclusive, foi para 26,5%. Sim, senhor. E segundo, já disse que naquele momento o porta-voz desse tipo de queixume era o vice-presidente. Alencar. Alencar. Mas o presidente que manda. Quem reclamava? Enfim, Alencar. Estamos 321,9% entre a taxa de inflação e a taxa Selic. Isso é um absurdo. Você reclamava naquela época? Opa, mas o que eu digo desde sempre é o seguinte, independentemente de ter sido o Lula lá atrás, o Bolsonaro no meio ou o Lula agora, o que eu sempre digo é o seguinte, há uma cultura de juros altos de todos os economistas que assumem o Banco Central. Menos nos dois anos de Bolsonaro. Você pode dar a narrativa que você quiser. Mas é óbvio que houve sim. Mas desde 2003 até 2023, 20 anos, taxa real positiva. nos únicos dois anos. Foi negativo foi no governo Bolsonaro e Paulo Guedes. Fala obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Paulo Guedes. Vamos falar a verdade. Foi o período da pandemia. A economia mundial parou. É, sempre tem alguma... Tá bom, quanto era em 2019? 2019, te digo já. Então. 4,31, terminou o IPCA, 4,50, a taxa Selic, foi a menor. 4,41, taxa positiva 4,41. Mas herdou, herdou do Temer que vem, que reverteu o processo. Temer, 2016, 118% de diferença. Então, veja, 137,25. E era o que? Tem um quadrinho. Então, ou seja, era tudo sempre, foi tudo muito alto. Nós estamos falando em pandemia. A pandemia era baixo. Acabou a pandemia, subiu rapidamente. O presidente Lula, 2005, 2006, a maior taxa relativa em 20 anos. isso aí, cada um lê. Por exemplo, eu também posso argumentar para você que o maior salto histórico foi no governo Bolsonaro de 2021 para o fim de 22. Olha quanto salto. Claro, de 9,25 passou para 13,75. Não, 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 não. até 20 a 21. Isso, que chegou a 2 e pouco. 2% a 9,25. De 2 e pouco a 13. Mesmo assim, como a inflação estava alta, a taxa real foi negativa. Zé, quero te ouvir. Eu sei, uma sopa de números isso aí, mas é o seguinte, eu perguntei a dois diretores do Banco Central sobre exatamente que tipo de caixa de ferramentas é esta que só tem juros para lidar com a inflação. E a resposta é sempre a mesma, de que realmente não resta muita mobilidade para os governos lidarem com a possibilidade de inflação, que é enxugar o mercado, tirar o dinheiro e evitar o consumo. E no pós-pandemia ficou muito óbvio que haveria um consumo a mais e as empresas não teriam como entregar os produtos. E aí vem a lei da economia que ninguém, através de decreto, suspende. É do consumo, da oferta e da procura. O interessante dessa história é dizer o seguinte, Fernando Haddad, ao contrário do presidente Lula, está aceitando e gostou da decisão do Banco Central, principalmente quando ele leu a ata que coincide com aquele comunicado oficial logo depois da definição dos juros. Porque o Banco Central dá uma ideia assim, olha, eu estou ficando, como dizem os jovens, sobre namoro, não é um namoro sério, estou ficando com os 10,5%. Não tenho compromisso com eles. Posso aumentar, posso diminuir, dependendo do que vai acontecer daqui para frente e dependendo exatamente das contas públicas. É aquela bitoca sem compromisso, não é, Zé Maria Trindade?